Olá, tudo bem? Estamos aqui com a nossa querida cliente Vanessa e a gente fez um tratamento de day clinic, porque ela tinha fobia. Eu gostaria de saber, Vanessa, um pouquinho da sua experiência em relação ao tratamento de day clinic, enfim. Pois, gente, eu tô muito feliz que eu consegui passar por isso. Eu achei que eu não fosse conseguir. Quando eu cheguei aqui na clínica, o pessoal me acolheu. Eu fui muito bem atendida. Durante o procedimento eu não senti nada. Foi uma cirurgia grande, né? Foi colocado alguns implantes, né, doutor? E a minha recuperação foi excelente. A hora que eu acordei, logo em seguida da cirurgia, eu só nem lembrava mais que eu tinha passado por aquilo. Eu não senti dor nenhuma mesmo. E no dia seguinte eu já tava passeando. Passei uma semana aqui em São Paulo de turista, a lazer. Foi muito bacana. Eu só agradeço à equipe, ao doutor. Vida nova, com certeza. Obrigada. Que bom, Vanessa. Ah, e lembrando que você não é de São Paulo, né? E você teve essa experiência de vir e fazer o Day Clinic, que é um procedimento mais intensivo, onde a gente faz muitas coisas com a carga imediata e com um procedimento guiado por computador. Então tudo isso é que gerou esse benefício. Estamos muito felizes em poder ajudar você, principalmente em restabelecer saúde, função estética, autoestima, né, que tem muito a ver com isso também. Você é uma pessoa tão simpática, alegre. Obrigada. E ficamos muito felizes mesmo em poder te ajudar. Bom, pessoal, então se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa questão, curtam, compartilhem o nosso canal e entrem em contato conosco pra qualquer dúvida, tá bom? Obrigado mais uma vez, querida. Eu que agradeço, doutor. Até a próxima. Tchau, gente.